Meu povo, minha gente, se eleito for, eu prometo emprego e melhores salários para todos, saúde e segurança. Eu prometo que todos, mas todos sem exceção, terão casa, comida e roupa lavada. Seu pobre eleito é um prometor, seu pobre eleito é um prometor, seu pobre eleito é um prometor, seu pobre eleito é um prometor. Casa cozida e roupa lavada, casa cozida e roupa lavada. A vida não será mais ingrata, haverá liberdade de expressão, todos iguais frente a lei, não haverá latidúdio. Casa cozida e roupa lavada, casa cozida e roupa lavada. Não haverá desmatamento, todo terá um salário digno, todo terá um carro zero. Parei o combate a violência. Casa cozida e roupa lavada, casa cozida e roupa lavada. A educação será prioridade, haverá grande oferta de emprego, teremos um país muito rico, carnaval será o ano inteiro. Casa cozida e roupa lavada, casa cozida e roupa lavada. Casa cozida e roupa lavada, casa cozida e roupa lavada, casa cozida e roupa lavada.